Eu vou tomar sorvete hoje e minha mãe quer que eu vou que nem um abacate, mas eu tenho livre-arbítrio e eu pedi a ela pra tocar minha roupa. Hum, é isso mesmo? Agora eu vou comer vocês! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Casa Max e hoje é um dia muito especial. Por quê? Por que hoje é um dia muito especial? Porque a gente vai estar assim comemorando um pouquinho o 5º aniversário do Isaac, ele tá fazendo 5 meses, segunda-feira, mas a gente já vai comemorar hoje. Então quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o Isaac já vai estar com 5 meses! E agora a gente vai se arrumar aqui que a gente vai tomar sorvetinho, né? Essa é a programação, minha vida. Menos eu, pessoal. Menos ele, ainda não pode tomar vivete, né filho? Mas vai participar. Mas vamos numa rua. Vamos numa rua, então ele vai ficar feliz, né filho? Então vamos trocar nossa roupinha? Quer dizer, a sua roupinha, vamos escolher um look bem bonito pra bater uma roupa nele, pessoal. Gente, eu acho que esse menino já tá pesando uns 9 quilos já. Eu acho. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Ai gostosinho, olha aí, meu Deus. Ai gostosinho, olha aí, meu Deus. Ai gostosinho, olha aí, meu Deus. Papai arrasou. Papai não quis deixar ele de abacate, então ele tá todo estiloso aqui, ó. Tem lindo estilo, o look todo bonitão. Então partiu o sorvete? Se partiu o sorvete? Vamos, olha aí. Estou lheu pra cá. Foi gigante, gente. Tão bonitas. Olha só, gente. Mal chegou no sorvete e já dormiu. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Olha só quem está tomando banho com o papai. E está tomando banho delicioso. Cheiro maravilhoso. Olha o cavalo aqui. É o cavalo. Exposição para quem? Exposição para quem? A gente mora na rocha. Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos dando continuidade aqui nesse vídeo. Domingou. Olha só que lugar lindo que a gente mora. Mas aqui é o esgoto. Mas aqui é um lugar legal. Olha só. Deixa eu ver os cavalos de pertinho. Não é, papai? Não é, Zequinho? Não é, gente. Olha gente, que delícia Comidinha na casa da minha sogrinha Fez uma comida deliciosa Né, Torrinho? Agora vamos comer, né? Olha que coisa mais linda Meu sogro tá aqui desmaiando Com fome Entendeu? Convidou a gente aqui pra comer Então bora comer Quem que vai fazer compra com o papai? De hortifruti De bicicleta Hoje tem gol do Tico, 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 Tico Tico, aqui é Gabiguf Botando um boné Será que esse boné não vai voar, não? Não vai voar Vai atrapalhar Qualquer coisa Você deixa o anabona voado Você tá querendo comer aí Se vê Tchau, filho Deixa eu dar beijinho Deixa eu dar beijinho Tchau, mamu Tchau, Paquinha Vai lá Corajoso E ele vai Olha só quem acordou mais velho hoje Cinco meses do Isaac Parabéns, meu filho Parabéns Gente, tô aqui toda capenga Mas pra encerrar esse vídeo, né? Porque eu não encerrei E hoje já é o meu adversário do Isaac Segundou E amanhã vocês vão ver esse vídeo Se Deus quiser E é isso, gente Obrigada por terem assistido até aqui Um beijo, papai O papai sempre assiste os nossos vídeos Né, filho? Então, um grande beijo, pessoal E tchau